Muito bem, muito boa noite meus jovens, espero que todos estejam bem. Antes de começar a nossa aula de hoje, o nosso aviso de sempre. Todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a atividade restrita aos fins a que se destina a síncrona de suprimido para a farmácia, facultando o seu aluno, seu direito não ser gravado e fumado, mediante expressamento e infestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem autorização expressa de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer, a graça da está aula, a gente vai me ver na edição. Bem meus jovens, hoje nós vamos falar sobre o estado sólido, que nós vamos tratar mais especificamente sobre as formas nas quais o sólido se apresenta, o que nós estamos chamando de hábito cristalino. Então, da mesma forma que existe o hábito talar, ou uma forma, ou coisa que vale, o que sempre estará lá, sempre é comum a uma pessoa, também o termo hábito diz respeito à repetição de estruturas que existem no estado sólido. Portanto, quando vocês ouviram falar de hábito cristalino sólido, nada mais é do que simplesmente verificar as estruturas que são repetidas ao longo do espaço. Então, nós falamos na aula anterior sobre tensão superficial, falamos sobre hidrofilicidade e bifuricidade, nós vimos que, de fato, nós temos os efeitos microscópicos, que acabam por ditar os efeitos físicos e macroscópicos, nós vimos que a polaridade da molécula, ela influencia diretamente nas interações intermoleculares entre os compostos. Então, nós vimos que é uma substância hidrofílica, uma substância hidrofóbica, vimos que é possível que a possível existência de uma molécula que possua as duas características, que são chamadas de molécula anfifílica, que é justamente o tema dos sulfactantes e biosulfactantes, nós vamos ver mais um pouco nas aulas da C. Então, continuando, falando especificamente sobre o estado sólido, nós vimos que o estado da matéria pode ser dividido tradicionalmente em três, mas, na verdade, nós temos quatro, porque o quarto estado da matéria é justamente o estado plasmático, ou seja, quando a matéria, em altas temperaturas, ela consegue transmitir a elasticidade, justamente nós temos uma ionização de chame, justamente uma situação de plasma. Mas, o que nós temos, de fato, na matéria que a gente conhece, são os estados sólido, líquido e gasoso. São coisas que nós já conhecemos, estudamos, um tanto, um pouco dos líquidos e dos gases ao longo desse semestre. Agora, nós vamos falar sobre o estado sólido propriamente dito. É o estado sólido, diz respeito ao estado mais organizado da matéria. E, se a gente pudesse enxergar microscopicamente como podemos ver as moléculas nos estados físicos, nós veríamos algo mais ou menos assim. Eu devo ter mostrado isso para vocês no início do semestre, mas, aqui nós temos o estado sólido, nós temos aqui o estado líquido e o estado gasoso. O que é interessante notar nas diferentes fases em que nós temos os estados da matéria é justamente o grau de agitação molecular. No estado sólido, nós não temos substâncias que vibram tanto. Mas, nos líquidos, temos moléculas que acabam tendo um nível de vibração maior. O estado gasoso é justamente o estado que causa, então, a vibração absoluta das moléculas. Mas, o que dito, de fato, a agregação molecular não é exatamente ou não somente a vibração molecular, mas também as interações intermoleculares que existem na matéria. Portanto, quando nós temos interações nos sólidos e nos líquidos, nós temos o nível de agregação molecular. Enquanto, no estado gasoso, que é muito mais difícil juntar moléculas de gases de líquidos e sólidos, no estado gasoso nós temos o estado extremamente desordenado, desorganizado. Justamente porque não existe capacidade do sistema gasoso em si, se ou se só se agrupar, se condensar, por exemplo. Então, basta vocês observarem o que acontece com o vapor de água. O vapor de água, ele acaba por se dissipar na matéria, mas se condensa quando está na superfície, que está menos quente do que o vapor, porque o vapor é um sinal que tem a temperatura acima de 100 graus. Então, ele sozinho não vai condensar enquanto não tiver algo que possa permitir a agregação molecular do vapor de água. Por isso, nós temos a condensação. Então, falando especificamente dos sólidos. Em geral, os sólidos são substâncias que apresentam o que nós chamamos de incompressibilidade. Quer dizer, eles apresentam resistência à pressão. E também, uma outra característica das substâncias sólidas é justamente a sua rigidez estrutural. Por exemplo, o termo comprimidos. Acabou que está com dor de cabeça e disse, ah, vou tomar um comprimido. Isso existe lá no Ceará, né? Vou tomar um comprimido de pílula do Matos. Na verdade, é pílula de Matos, que era um farmacêutico. Inclusive, eu conheci pessoalmente ele já velhinho, velhinho. Ele que introduziu o conceito de farmácias rígidas. Então, eu utilizava o conceito do conhecimento popular de chás, de batidas e tudo mais. Mas tudo aquilo que tem no interior do Brasil, principalmente, se tratando os nossos avós e bisavós. Ele acabou por catalogar boa parte desse conhecimento. Não dá para catalogar tudo, evidentemente. E ele conseguiu tirar muitas coisas interessantes. Por exemplo, os pressivos ativos que causavam o efeito farmacológico em determinada doença. Então, ele tinha desenvolvido, farmacêutico que era, ele havia desenvolvido a pílula de Matos, que era justamente um extrato de produtos naturais, que ele fazia com uma prensa. Então, o comprimido, o nome já sugere, o comprimido não é mais velho do que uma soma de diversos compostos que são inertes ou não, em que você compacta todo mundo e você coloca com uma prensa. Então, essa prensa é que dá o nome de comprimido. E você vai comprimir todo mundo dentro daquele brister, dentro daquele freguete que fica comprimido. Então, a cápsula também é um tipo de sólido, mas a cápsula é a junção de duas capinhas de amido. Então, aquela capinha plástica, obviamente, biodegradável, você vai colocar o medicamento dentro desse breguete e você fecha com uma capinha. Então, esse é justamente o... Estou meio esquecionando agora. Bom, vocês entendem, né? Eu acabei esquecendo, falando do nome, acabei esquecendo, mas tudo bem. Então, nós temos esse comprimido, nós temos a cápsula. Então, a cápsula pode conter também substâncias líquidas, como é o caso do Advil, que ele é um anti-inflamatório mais que o atipo de cipo ativo é líquido. Mas também você tem Advil comprimido, em vez de a apresentação ser líquida, essa apresentação é sólida. Mas, voltando. Além disso, dentro do estado sólido, nós temos dois tipos de sólidos, que são os amorfos e os cristalinos. Quando nós dizemos sólidos amorfos, significa dizer que são sólidos que não possuem uma estrutura química regular. Quer dizer, uma estrutura que não se repete ao longo do espaço, como é o caso da garrafa PET. Então, a garrafa PET, ele é um sólido, mas é um sólido amorfo. Porque, por se tratar de uma molécula polimérica, então, polietileno, polietileno... Agora esqueci o melhor do... É isso aí, garoto. Então, a molécula de PET, nada mais é do que a molécula do isopreno, em que há uma reação de dimerização. Então, quer dizer que os dimeros vão sair via reações radicalares a partir da ligação dupla que existe da molécula de eteno, que fica ligado ao anel aromático. Então, o que acontece? O PET é uma molécula linear, e justamente essa linearidade dessa molécula permite que ela seja flexível. Então, diferentemente dos sólidos que nós chamamos de cristalinos, os sólidos amorfos possuem uma certa maleabilidade. Por isso que você consegue, principalmente dentro da indústria, isso é extremamente comum, você consegue ter os chamados plásticos termoplásticos, esse não, não que é redundante, e também os termofixos. Enquanto que os termoplásticos, como já sugere, eles são deformáveis pela ação da temperatura, os termofixos são aqueles que, mesmo que a temperatura haja sobre esse material, ele não vai se deformar. Portanto, é possível ter um certo grau de cristalinidade nos polímeros, mas isso vai depender do que você vai utilizar. Além disso, falamos dos amorfos, temos os cristalinos. Então, os cristalinos são aqueles que possuem uma estrutura unitária, que nós chamamos de retículo cristalino. E, por conta da presença desse retículo cristalino, as suas propriedades se repetem ao longo do sólido. Então, quer dizer, se eu pegar, por exemplo, um paralelopípedo de calçada, eu sei que, se eu pegar a menor parte, se eu dividir esse paralelopípedo ao meio, e pegar uma parte aleatória desse pedaço de paralelopípedo, eles vão ter a mesmíssima estrutura, porque a estrutura se repete ao longo do espaço, das três dimensões. Então, o que difere os sólidos serem cristalinos e amorfos é justamente a presença da célula unitária, que é a unidade básica de construção do sólido. Então, quando a gente quer falar de sólidos cristalinos, aqui formam cristais. Então, o cristal de cloreto de sódio, ele tem um cristal que é chamado corpo simples. Então, o arranjo dos átomos dentro do cristal possui um arranjo de cubo. Existe o de corpo centrado, de face centrada, hexaélico, hexagonal e assim por diante. Mas não é isso que a gente vai falar. Arranjo de quinto, falou? Arranjo geométrico mesmo. Ah, tá, porque eu vi uma outra palavra e não entendi o que é. Pois é, esses arranjos, você pode encontrar, por exemplo, cúbico de corpo centrado, que é o CCC, cúbico de face centrada, cúbico simples, você tem um hexagonal e assim por diante. Portanto, essas posições são características dos sólidos cristalinos que têm a ver com a posição atômica desse sólido. Então, a gente viu que o produto de sódio possui uma estrutura iônica muito simples, que é justamente a unidade básica que é baseada em todos os outros sólidos. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho que esses retículos estão associados às propriedades iônicas desses sólidos. Então, boa parte dos sólidos cristalinos são sólidos iônicos. Também, nós temos que a temperatura de fusão e ebulição dos sólidos são mais altas do que a dos líquidos. e também, de forma geral, possuem alta densidade. Digo de forma geral, porque sempre há exceções. Então, nós temos o mercúrio, o mercúrio que é um líquido, que tem uma densidade maior do que muitos sólidos que existem na natureza. Então, vamos falar, primeiramente, dos sólidos iônicos, que é justamente o exemplo que eu havia falado anteriormente, que é o cloreto de sódio. Então, o cloreto de sódio é formado por um íon sódio e um íon cloreto. E a gente já viu que a diferença de eletro-negatividade é muito maior do que 1,8, representando que esse tipo de ligação é uma ligação iônica. O cloro... Existe um cristal grandão, assim, de sal de luzinha? Existe. Ah, é? Nunca vi, não. É o sal gema o nome. O nome é sal gema. Então... Eu já vi aqueles blocos de sal rosa? Sim. É a mesma coisa. A pessoa que fez a luminária? Então, aquele sal ali, ele é colorido porque tem uns metais ali diferentes, né? Sim, sim. Ó, observação do Vinícius. No mar morto tem uns assim. Exatamente, porque no mar morto, você encontra uma sal unidade da água elevadíssima. Então, é natural quando há evaporação naquela região do Oriente Médio, você encontra, de fato, os blocões de sal gema, que nada mais é do que o cloreto de sódio natural. Então, normalmente, o cloreto de sódio, ele é obtido por evaporação, né? Então, vejam só. O cloro é um elemento que tem uma alta eletroengatividade. Ele tem uma tendência de receber elétrons de um metal, né? No caso, o sódio. Então, o sódio está doido para perder o elétron. O cloro está doido para receber esse elétron. Portanto, nós temos aí uma ligação iômica. Nós também temos... O sol grosso é em forma de cristal. Um cristal pequenininho, mas é um cristal, né? Sim, 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 com certeza. Então, nós temos também o sólido molecular. Um exemplo de sólido molecular é o gelo. Então, a água, mais uma vez ela aqui nas nossas aulas. A água tem um comportamento sui generis, uma vez que ela possui propriedades eletrônicas bastante interessantes por conta das suas ligações de hidrogênio. Portanto, o oxigênio e hidrogênio na água formam dipolos. O oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio e, por isso mesmo, pode formar arranjos hexagonais. Então, vocês estão vendo aí uma estrutura cristalina, a estrutura cristalina da água, que é essa daqui, que vocês estão vendo aqui no nosso barulho direito do slide. E vocês podem perceber que a água está sendo colocada de forma hexagonal. Então, um dos arranjos da água, a água tem pelo menos 70 formas, um dos arranjos da água é esse formato hexagonal, que é comum do gelo. Portanto, não existe somente compostos sólidos iônicos, mas também existem compostos sólidos moleculares. Então, a água, a gente consegue congelar e, assim, ter o gelo com água sólida. Da mesma maneira que a gente consegue obter sólidos que são estáveis à temperatura ambiente, como é o caso do açúcar, que é uma molécula de sacarose ligada com N outras moléculas de sacarose. Então, bom, até aqui, gente. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, pergunta, questionamento? Se tem alguma coisa para perguntar? Você falou 70 formas da água. Pois é, porque tem formas que você não consegue obter no laboratório, né? É a pena que a gente não consiga falar bastante, não consiga falar muita coisa de termodinâmica, mas o equilíbrio de fase da água que é comum a gente encontrar nos livros didáticos, apresenta pelo menos 15 fases. Isso só se tratando do estado sólido, só daquilo que é possível variar com temperatura e pressão. Então, esses outros 55 são moléculas que podem ser previstas em situações completamente fora do ambiente laboratório. Entende? Mas existem ali pelo menos 70. Aliás, nós temos um professor no departamento, o senhor Maicon. Ele desenvolve metodologias em química computacional e a especialidade dele é justamente em água. Então, é impressionante ouvir ele falando sobre a molécula de água, né? A gente aprende muito. Muito bem, então, voltando. Então, qual é a coisa mais importante relativa às naturezas dos sólidos? Quer dizer, entre sólidos iônicos e sólidos moleculares. É justamente a natureza. Então, nós temos sólidos iônicos e sólidos moleculares. Sólidos iônicos são aqueles que são feitos de íons. E quais são os íons? São os cátions e são os ânions. E os sólidos moleculares são feitos por compostos covalentes. Então, qual vai ser... Qual é a coisa importante a se observar? Quando nós temos sólidos moleculares, dificilmente há a presença de metais, enquanto que em substâncias iônicas há a presença de metais. Então, isso é uma regra geral. Então, a natureza das ligações iônicas e covalentes vão se diferenciar de forma completamente diferente. Então, uma tem uma abordagem mais eletrostática, a outra tem uma abordagem menos intensa em termos de carga elétrica. Então, quem vai, de fato, definir as propriedades dos sólidos moleculares são as interações intermoleculares, por sua vez, ligadas às propriedades periódicas que a gente deu revisada aqui em aulas anteriores. Então, vamos tratar da eletronegatividade. Então, a eletronegatividade é a tendência do elétron em... Aliás, a tendência do elemento, né? A tendência do elemento a atrair elétrons de outros. Então, vocês já devem lembrar que no lado dos metais, no bloco S da tabela periódica, a eletronegatividade aumenta de baixo para cima, aumenta do período da esquerda para a direita e, no lado do bloco P, aumenta de baixo para cima, sendo full o elemento mais eletronegativo. Então, vocês estão vendo aqui à direita do slide, vocês estão vendo os elementos, alguns elementos não metálicos e as suas respectivas eletronegatividades. Então, a escala de eletronegatividade é o oxigênio, cloro, nitrogênio, bromo, iodo, chofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Para lembrar da frase, Fortaleza, o clube nordestino brasileiro importa seus craques para a Holanda. Então, como é que a gente trata a diferença de eletronegatividade? Sempre nós vamos comparar em pares. Então, o carbono, melhor dizendo, o oxigênio em relação ao hidrogênio, a gente percebe que tem uma grande diferença de potencial, sendo que o oxigênio é mais eletronegativo. Portanto, o hidrogênio, na presença do oxigênio, ele vai ficar mais positivo e o oxigênio mais negativo. Muito bem. Já falando disso também, falando sobre a diferença entre ligações covalentes polares e apolares, então nós já vimos que a diferença de eletronegatividade menor que 0,4 entre o elemento qualquer, nós temos uma ligação puramente covalente. Enquanto que a diferença de eletronegatividade acima de 1,8, a ligação é puramente iônica. Quando nós temos um número entre 0,4 e 1,8, significa dizer que é uma ligação covalente polar. Ou seja, é uma ligação covalente por natureza, porque há compartilhamento eletrônico entre os átomos, mas formam-se cargas, mas não cargas totais, como se fosse uma substância iônica, mas cargas parciais. Então, entender essa diferença é entender bem quais são as diferenças entre os sólidos iônicos e moleculares. Até aqui, dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa a perguntar, fique à vontade. Bento aqui. Muito bem. Entendo alguma coisa que vocês gostariam de falar, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Muito bem. Agora vamos tratar das forças eletrostáticas. São justamente as forças que atuam dentro dos sólidos iônicos. Então, sendo os sólidos iônicos compostos de cátions e de ânions, a gente pode considerar esses cátions e ânions como sendo cargas elétricas pontuais. Então, a interação que existe entre cargas elétricas pontuais é do tipo eletrostático. Por quê? Ou você pode atrair ou repelir essas cargas eletrostáticas em função da carga dessas substâncias. Então, são a carga positiva com negativa, a atração. Positiva com positivo, negativa com negativo, há repelimento. Ou seja, elas se repelem entre si. Então, essa força é uma força eletrostática. Estática por quê? Porque quando estamos considerando que as cargas estejam no repouso, nós não estamos acelerando essas partículas, então, vamos considerar duas cargas com sinais opostos no repouso. Então, nós temos aqui um cátion, nós temos um ânion, e vai formar uma distância R entre essas duas cargas. Então, elas vão estar distantes entre si por um raio R. E como existe uma força eletrostática atuando sobre as cargas, forma-se um campo. Então, esse campo é justamente a região do espaço onde vai haver a influência da força eletrostática dentro dessas cargas. Então, é justamente o campo eletrostático. E por convenção, o campo formado, ele possui uma coisa que nós chamamos de ponte, sempre a carga positiva, e onde vai surgir o campo eletrostático. No final, nós temos o sumidouro. Nós temos o sumidouro. Ou seja, o campo elétrico começa na fonte e termina no sumidouro. Começa na parte positiva e termina na parte negativa do sólido de ônibus. Beleza. Então, por que a gente precisa saber disso? Porque, se existe a tração e repulsão, existe a quantidade de energia que está armazenada dentro desse campo. Nós chamamos dessa força de força eletrostática. Então, a força eletrostática é dada por essa relação. K vezes Q1 vezes Q2 dividido por A ao quadrado que é justamente a lei de Coulomb das cargas estáticas. Portanto, essa lei tem duas propriedades. Ou seja, quando a gente fixa a distância, a força é proporcional às cargas elétricas. Enquanto que, quando nós fixamos as cargas elétricas, nós percebemos que as distâncias ao quadrado, nós temos que a força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, aqui a gente pode fazer uma analogia com os sólidos iônicos. Então, normalmente, as cargas são os números de oxidação dos elementos. Então, nós temos os cátions e iâneos com suas cargas respectivas, bem como seus raios iônicos. Então, nós não temos sódio metálico e gás cloro dentro de um sódio de cloreto de sódio, mas nós temos o sódio metálico e o íon cloreto. Então, normalmente, os cátions têm um raio menor do que os dos ânions. Então, a distância interiônica vai influenciar diretamente na força eletrostática. E o que isso, na prática, significa? Significa dizer que eu vou ter sódios, a depender da composição química deles, eu vou ter sódios com maiores pontos de fusão, mais pontos de poluição e assim por diante. Portanto, essas propriedades microscópicas afetam diretamente propriedades físicas macroscópicas. Portanto, por exemplo, o alumínio metálico, se não me engano, ele tem uma temperatura de fusão de 800 graus Celsius. Então, ele se liquidifica a 800 graus Celsius, enquanto que o sal de cozinha vai para lá de mil graus. Então, se você colocar mil graus em uma panela, você mal encosta no sal, mas começa a derreter o alumínio. Então, é importante entender essas propriedades microscópicas para que você possa, de fato, entender por que essas diferenças de propriedades são tão grandes. Então, força eletrostática, a gente observa nos sólidos e ônibus. Agora, quando nós temos sólidos moleculares, nós temos aqui uma diferença significativa. Se, por um lado, as cargas totais que existem nos íons definem as suas propriedades macroscópicas, como é que a gente consegue fazer uma análise semelhante com os sólidos moleculares? Então, quem vai definir esse tipo de propriedades são justamente as propriedades periódicas, como é o caso da eletroinatividade. Então, quem vai definir isso são as chamadas ligações intermoleculares, que eu sempre falo delas aqui para vocês. Então, a intensidade das interações intermoleculares é que definirá o estado físico de um sólido molecular. Então, uma parte desses sólidos são compostos desses caras aqui, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. E o que significa dizer isso? Temos elementos diferentes, portanto, temos diferentes eletronegatividades. Portanto, acho que a frase se auto-explica, elementos diferentes, diferentes eletronegatividades. Então, quais são os tipos de interações intermoleculares que podemos encontrar nos compostos moleculares como um todo? Temos as ligações de hidrogênio, as ligações do tipo de polo permanente e as do tipo de polo induzido. Então, na ligação de hidrogênio, nós temos uma ligação dipolar que ocorre entre hidrogênio e o elemento que lhe é mais negativo, como é o caso de hidrogênio e oxigênio, ou, em uma escala menor, o enxofre. Por exemplo, mais uma vez, a molécula da água, como ela forma de polos permanentes, se você colocar outra molécula de água, você percebe que existe uma tração entre as cargas opostas, entre as moléculas de água. Então, isso se trata de uma ligação de hidrogênio. Também, quando temos o dipolo permanente, significa dizer que temos uma eletronegatividade causada entre moléculas com o momento polar diferente de zero. No meu caso, do monóxido de carbono. Então, o monóxido de carbono só tem oxigênio e carbono. Então, tem lá uma carga negativa no oxigênio e no positivo no carbono. Portanto, o seu momento dipolar vai ser diferente de zero. Portanto, é um dipolo permanente. E o dipolo induzido é quando nós temos uma diferença de eletronegatividade muito pequena ou próxima a zero. Por exemplo, o gás hélio é uma molécula, na verdade, é um gás atômico apolar, porque ele não faz nenhum tipo de ligação e ele é o único elemento que existe no gás hélio. Portanto, nós temos aqui um tipo de interação, um tipo dipolo induzido. Além disso, nós temos também, não sei se vocês já fizeram química orgânica, mas nós temos alguns grupos funcionais que induzem uma boa polaridade. Os compostos que são os álcoois, aldeídos, ascarboxílicos, cetonas, aminas, dióis e héteres, que, devido à sua polaridade natural, você também permite encontrar que haja diferenças de polaridade, portanto, mais interações intermoleculares. Os grupos polares são alguns que você já deve conhecer das épocas de orgânica. E o grupo apolar, por excelência, são os hidrocarbonetos, que são aquelas substâncias que possuem carbono e hidrogênio na sua estrutura. Portanto, álcoois, como é o caso do ROH, aldeídos, ácidos carboxílicos, éteres. Também nós temos éteres, que é outro exemplo de compostos polares. Nós temos as aminas, nós temos tióis. Aqui os hidrocarbonetos, para fazer referência aos únicos apolares. E aqui os éteres. Então, a estrutura vai definir exatamente qual vai ser o comportamento desse composto. Vamos olhar aqui alguns exemplos. Vamos olhar aqui alguns exemplos, mas... Antes de continuar, gente, tudo bem até aqui? Vocês têm alguma coisa para perguntar? Por favor, fiquem à vontade. Muito bem. Se vocês tiverem alguma coisa para me perguntar, vocês podem interromper a qualquer momento. Então, vejam só as possibilidades de interações intermoleculares para a fabricação de um sólido. Veja o caso da acetona. Então, a acetona é o metiléter. Aliás, metilcetona. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos o grupo carbonila, C dupla O. Ele possui uma carga parcial negativa, possui uma carga parcial positiva sobre o carbono. Ele está fazendo negação dupla com o oxigênio. Então, qual vai ser uma possibilidade de interação intermolecular com uma outra molécula de acetona? É justamente quando nós temos o oxigênio interagindo com o carbono positivo. Vocês estão vendo aqui em B. É possível também fazer uma interação lateral com a molécula um pouco mais afastada. Mas, como sempre, dentro da natureza, a tendência é sempre a estabilidade. Então, essa não é a forma mais estável para que você possa cristalizar a molécula de acetona. E qual a outra forma que é possível observar? É justamente quando a gente olha C. Então, quando a gente olha aqui a estrutura C, a gente vê que a acetona está direcionada para um lado. E nós temos uma acetona invertida. Então, por que isso acontece? Porque, mais uma vez, nós temos aqui as cargas parciais apresentadas. Então, haverá, em vez de uma interação frontal, uma interação lateral. Além disso, essa configuração espacial é a menos energética possível. Diferentemente das outras estruturas A e B, que vocês estão vendo aqui na base esquerda do slide, quando você tem C e D, você tem uma sobreposição das moléculas. Isso porque nós temos ligação dupla, portanto, temos pelo menos uma ligação pi. E a ligação pi é característica por ter orbitais moleculares presentes dessa forma. Então, o que vai acontecer, de fato, é que os orbitais, ou seja, os elétrons que não participam da ligação química com o carmônio oxigênio, é que, de fato, vão interagir entre as moléculas. Então, você tem o que nós chamamos de empilhamento. Então, empilhamento via ligação pi. Então, olhem aqui na parte D, a gente percebe que, em três dimensões, no modelo espacial, nós temos um sólido 3D. Então, se nós tivéssemos que cristalizar acetona, o cristal de acetona seria mais ou menos esse que vocês estavam vendo. Então, são moléculas que ficam invertidas no espaço que se empilham. A mesma coisa, ou coisa semelhante, ocorre com o ácido acético. Então, o ácido acético é um ácido carboxílico. Ele possui um grupo OH, que é um grupo que permite fazer ligações de hidrogênio. Portanto, o estado líquido do ácido acético se atinge rapidamente, porque, afinal de contas, a presença da ligação de hidrogênio entre moléculas do ácido permite isso ocorre. Portanto, a organização molecular de um sólido, como é o caso do ácido acético, fica muito mais fácil porque ele já se alinha naturalmente em função da sua própria estrutura química. Então, não sei se vocês já tiveram ácido de laboratório, mas quando a gente prepara uma solução de ácido acético, nós utilizamos o chamado ácido acético glacial. Então, por que tensão glacial? Porque o ácido acético, quando ele é purificado, ele é purificado por um processo de criogenia. Então, você vai diminuir muito a temperatura de fusão. Então, como se trata de uma solução, a temperatura de fusão dos líquidos vai ser menor, muito menor das impurezas, vai ser muito menor do que a temperatura de fusão do ácido acético. E assim você consegue separar as impurezas, porque somente o ácido acético é purificado da forma de ácido acético glacial. Isso são observações que podemos fazer para sólidos que são polares, mas podemos ter também sólidos apolares, como é o caso da naftalina. Então, naftalina, na verdade, é um nome comercial para o naftalina, é uma substância que é presente na, adivinha, naftalina, que você joga na sua mãe e a sua avó, jogavam dentro de guarda-roupa para espantar. Para espantar... Mano, um bicho? Qualquer um chegue perto, né? É, até ser humano, né? Então, a minha avó vivia fazendo isso lá no Ceará, então ela empurrava a naftalina para evitar a traça, né? Mas o que é interessante no naftalino, né? O naftalino é uma molécula apolar. Portanto, nossa... Vou ver aqui a estrutura. Então, sendo naftalino uma molécula... Deixa eu ver... Esqueci como é que faz isso. 5,5,5,5... Agora sim. Então, como eu ia dizendo, sendo naftalina uma molécula de hidrocarbonetos e dois anéis beisênicos fundidos, ela é uma molécula apolar. Portanto, não tem muita opção para a molécula de naftalina poder se solidificar, né? Evidentemente das outras moléculas polares que nós já vimos. Então, qual a única forma que podemos racionalizar um sólido de naftalino, né? Que tiver aquele bicho super compacto? É justamente o empilhamento, ou chamado stacking, né? Então, se a gente imaginar o naftalino como sendo uma substância planar, ela vai se empilhar justamente por quê? Porque existem interações do tipo de polo induzivo, que elas vão ficar mais intensas quando ficarem mais próximas. Então, nós temos um efeito de empilhamento. Esses empilhamentos vão ocorrer e é por isso que a gente consegue obter uma molécula, um sólido de naftalina. Também, uma propriedade interessante do naftalino é que ela é sublime. Então, o naftalino, ele não passa do líquido para o sólido, perdão, do líquido para o vapor. Ele já pôr direto para o estado do vapor. Uma vez que a sua estrutura química tem pouca ou nenhuma interação intermolecular, portanto, ele sai mais rapidamente do estado do vapor do que passa, é muito mais, digamos assim, do ponto de vista energético, é muito menos energético passar para o estado do vapor do que para o estado do vapor. Então, lembre-se sempre que nós estivemos tratando de interações intermoleculares, significa dizer que nós estamos tratando, de fato, da intensidade das forças nos sólidos. Então, comparado com os compostos iônicos, nós temos que as propriedades físicas dos sólidos moleculares possuem um ponto de difusão e ebulição muito mais baixo do que os compostos iônicos. Então, apesar da baixa intensidade das interações intermoleculares, prevalece a ideia da relação entre a distância em conjunto com o que eu chamei de posto de energia, quer dizer, o que significa dizer posto de energia? Justamente a posição da molécula na qual ela fica mais estável, então vai atingir um mínimo de energia, por isso nós chamamos de poço. Mas não é somente a posição, mas também a área de contato entre essas moléculas para que ela possa ter uma interação forçada. Então, esse tipo de interação é que permite, de fato, que os sólidos fiquem sólidos. Mas lembrando que as moléculas de sólidos moleculares possuem uma temperatura de fusão e de ebulição muito mais baixa do que os sólidos iônicos, porque a força das interações iônicas são muito maiores do que as moleculares, certo? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Na aula que vem nós vamos falar mais sobre essas interações sem moleculares, agora já tratando de exemplos diretos da farmácia. Até aqui, gente. Dúvidas, perguntas? Se tem alguma coisa que gostaram de perguntar, por favor, fiquem à vontade. Aqui, você tinha falado que ele não passa do líquido para o sólido, mas o naftaleno não é uma bolinha sólida que passa direto para o gasoso? Uhum. É justamente isso que eu falei. Sublimação, né? Então, do ponto de vista energético, a molécula sublima em vez de passar para o líquido, justamente por conta da estrutura química dele, entendeu? Então, não tem nada que se, digamos assim, vamos pensar aqui na água. Vou puxar aqui uns slides para trás. Pronto. A água tem os tais de polos, né? E ela se organiza no ente do gelo. Portanto, para que você possa evaporar a água, você precisa quebrar esse retículo de cristalina, depois você tem água líquida, para depois você evaporar. Porque as ligações de hidrogênio que ocorrem na molécula de água permitem que haja essa transição entre fases, só do líquido e gasoso. Já para o sódio molecular, como é o caso da naftalina, você não tem nenhum grupo que possa fazer essa interação mais intensa. Sobra o quê? Simplesmente uma interação do tipo de polo induzido, que, como eu já sugere, está induzindo uma força eletrostática, que ela é muito rápida. Nós falamos disso em algumas aulas anteriores. Por isso que ela vai evaporar mais rapidamente. Ela não existe naftalina líquida, né? Você tem um sólido que depois passa por vapor de forma direta. Tá? Entendi. Show. Mais alguma coisa, gente? Vocês gostariam de me perguntar? Muito bem, meus jovens. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Na próxima terçaí a gente continua esse assunto, que eu acho bem interessante. E é isso. Então, vamos aqui... Vamos aqui... Interromper a gravação.